e aí galerinha seja bem-vindos muito obrigado pela ajuda o jantar com o nosso joguinho aqui chegou aqui no game face deixa eu só tirar aqui o som eu joguei bem maluquinho aí deixa eu ver a linguagem em inglês deixa eu ver se tem aqui português não vai ter né em espanhola deixei em inglês a som ok eu só baixar essa musiquinha aqui ok start é o nosso blue de videogame no caso o videogame tá vamos dar isso aqui a primeira vez que eu estou jogando um joguei o curto tá a história principal dele aí é uma hora de jogo né o abraço amigo micael urbano júnior mas não tem exato aqui para escolher o espetinho das animais a peão o cara mas com o b aí e eu acho que ele filhote e na duta aqui né eu acho que eu esse pequenininho aqui abraço amigo abraço amiga julia maxuelma games art e os demais obrigatórios de azeite amigos e aí o alto É, amigo, um jogo aqui bem analisante Blue Video Game Muito obrigado a todos pela ajuda Espero que gostem Aqui vocês caixem o jogo azul Au, au, au E lá vamos nós, né Obrigado 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 Para que a bola Estou deixando o arco E não pode deixar o arco Ok Vamos fazer isso Obrigado 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 Vamos jogar no fundo Vocês estão bem Eu sou um expert Sim, isso é fácil Apenas lembre Apenas que a bola não atreve o arco Obrigado 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 Ajudando! Coisa! O que é isso? Oh, não! Está voando por um vento! Ah, bem... Game é over. Para o grande, cara. Não! Precisamos encontrar! Vamos! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto